O jogador do Rio alcançou a artilharia do Campeonato Brasileiro. Em 1992, é de São Paulo o artilheiro do Campeonato até agora. Nilson, da portuguesa, balançou as redes adversárias sete vezes. Mas um grupo carioca ameaça o goleador do Campeonato. Chicão, do Botafogo, tem seis. Pepeto, do Vasco. E Ezio, do Fluminense, aparecem em seguida com cinco gols. Caúcho, do Flamengo, tem quatro. Na média de jogos disputados e gols marcados, Chicão tem o melhor desempenho do Campeonato. 1,2 gols em média. Chicão, 1,86m, 83kg, é a certeza de artilharia pesada na guerra pelos gols. A pressão no artilheiro durante um jogo é maior do que em relação aos outros jogadores? Olha, muitas vezes é porque o artilheiro, existe a necessidade dele fazer o gol para ajudar a sua equipe a vencer. E quando ele não faz, a cobrança é muito grande em cima do centroavante. Por isso, existe essa necessidade de você, a todo jogo, estar fazendo o gol. E aí E aí E aí Bom, boa noite para você. Rede Globo Rio Amanhã, 7h30, bom dia Rio E aí E aí E aí E aí